Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Agora, as respostas que vieram para mim e a assessoria de imprensa do C6 Bank respondeu. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, muitas perguntas vieram após o vídeo na entrevista que eu fiz lá no C6 Bank. Eu estive lá, conversei com o pessoal do C6 Bank, fizemos este vídeo que vocês estão vendo na tela do vídeo, e agora chegou a hora das respostas, das perguntas que vieram e a assessoria de imprensa respondeu. Vamos então à primeira pergunta. Terá boleto para depósito na conta? Segundo a assessoria de imprensa, o C6 Bank ainda não divulgou para a imprensa, então ainda não temos esta informação, mas com certeza, isso é uma opinião minha, vai ter. Com certeza um banco digital sem boleto não é banco digital, então ele vai ter com certeza uma opinião minha, tá certo? Programa de fidelidade, terá pontuação ou cashback? Vamos à resposta. Ainda não divulgamos como será o programa, por exemplo, detalhes sobre pontuação, custo, cashback. O programa está sendo estruturado e divulgaremos em breve. O programa de fidelidade será gratuito? Os detalhes não foram divulgados, porque o programa está em fase de estruturação. O C6 Bank, banco, capital aberto? Temos o capital fechado. TED e DOC gratuitos? TED gratuito, DOC ainda não está disponível, e as características ainda não foram divulgadas. Vai ter Samsung Pay? Ainda não divulgamos. Realmente o banco é confiável? Os profissionais que estão construindo o banco têm décadas de experiência no mercado financeiro. Tecnologia é a maior área do banco, e uma série de parcerias já foram firmadas. Inclusive, a participação de um consórcio internacional de cibersegurança, coordenado pelo MIT, uma das melhores universidades americanas, ao lado de empresas como Nasdaq e IBM. Investimentos do CDB. Quais os rendimentos? Quando o banco for lançado, a oferta de investimentos será ampliada. Na fase beta, já tem ofertas de CDBs. Provavelmente vai sair aí com 102 do CDI, com liquidez diária, 108, 109, 112. Vai estar nessas casas aí, com certeza, para enfrentar também os grandes bancos digitais. Tudo será de graça? Haverá serviços gratuitos e serviços que serão cobrados. Mas a proposta é ser um banco de baixo custo. Quanto custa o Carbon Mastercard Black? 12 parcelas de R$85,00 anuidade, com isenção para quem tem investimento de R$200,00. Terá score mínimo de crédito para ter o cartão de crédito? O C6 vai consumir várias fontes de dados no mercado, analisar internamente, caso a caso, e aí montar os próprios algoritmos. Vai ter cartão Visa? O C6 trabalha com a Mastercard. E a corretora? A corretora do C6 Bank já começou a operar. Está focada em investidores institucionais, plataforma completa de trading para todos os tipos de clientes até o final do ano. Como serão as taxas da corretora? O detalhamento ainda não foi divulgado. Terá conta MEI? Quem entrar com o Beta Tester vai poder entrar com o contato MEI. Ou seja, terá conta MEI já a partir de maio agora. Está certo? Investimentos. Investimentos na versão Beta, o C6 Bank terá CDB. Quando o banco for lançado, haverá mais opções de produtos. Bandeiras. O C6 Bank terá o Standard Internacional e o Carbono versão Black. O que mais terá pela frente? O C6 terá outras modalidades no futuro, mas ainda não detalhamos. Qual vai ser a política para limites? O C6 fará análise caso a caso. O banco vai aceitar negativados no SPC? O C6 vai trabalhar para oferecer serviço para o maior número possível de clientes. Todos os casos serão analisados individualmente. E nada impede que tenha serviços acessíveis também para esse público. A ideia é oferecer o melhor serviço para cada perfil. Quando vai sair na Play Store o C6 Bank? Ainda no primeiro semestre. Qual vai ser o parceiro para análise de crédito? A competência de análise de crédito é interna, mas o C6 vai ter diversos parceiros no mercado, tanto em empresas mais tradicionais quanto startups. Pergunte para o pessoal do C6 como será a seleção dos clientes para testar o C6 Bank no sistema Tester, agora no mês de maio. Essa foi a pergunta de um inscrito no canal. A partir do mês de maio o C6 começará a convidar em ondas as pessoas que pediram para serem Beta Tester. O C6 abre para o público em geral no primeiro semestre. Todo mundo passa por uma análise antes da abertura de contas, para cumprir todos os procedimentos legais. O cartão terá função múltiplo ou terá funções separadas, débito do crédito. O cartão será múltiplo, débito e crédito juntos. Como será a pontuação do cartão de crédito Carbon Black do C6 Bank? No Carbon, cada dólar gasto vale 2,5 pontos. Olha que legal, então para cada 1 dólar, 2,5 pontos para o Carbon Black do C6 Bank. Um dos maiores do mercado também. Nós podemos fazer transferência para qualquer banco e fazer saques também para qualquer banco? Poderá ser feito nos caixas 24 horas saques. TEDs para qualquer banco são gratuitas e possível fazer saque de graça em qualquer caixa da rede 24 horas. Será possível abrir uma conta conjunta? Na fase beta não, em breve sim. Ou seja, quando sair da fase beta, provavelmente terá agora a conta conjunta também. Vai ter conta poupança integrada aos investimentos do C6 Bank? O C6 Bank não oferece poupança, porque a rentabilidade desse produto é muito baixa. E há opções mais vantajosas para o cliente. E igualmente seguras conservadoras. A opção mais básica de investimento é o CDB, que paga no mínimo 100% do CDI. Tem como optar só pelo cartão de débito? Sim, poderá solicitar apenas o cartão de débito. O cartão Carbon terá direito à sala VIP? O Carbon Black terá acesso à sala VIP, porque ele é a versão do Black. Ou seja, todos os benefícios do Mastercard Black carrega então ao cartão Carbon C6 Bank. Tá certo? Então, estas foram as perguntas que foram deixadas embaixo do vídeo do canal. Este último que eu fiz. E a assessoria de imprensa do C6 Bank capturou as informações e tabulou para mim aí, para que eu pudesse passar para todos vocês aí. Mais uma lembrancinha. O cartão do C6 Bank terá a função Contactless. Então, você poderá também pagar por aproximação. É um banco novo, que nasce agora e começa a operar no mês de maio para testers. E no mês de junho, já no primeiro semestre, para todo mundo. Muitos vão ser aprovados, com o nome no SPC negativado, para operar na modalidade de débito. Outros terão análise de crédito aprovada e poderá optar pelo cartão Standard Internacional ou Carbon Black. Terá aí os benefícios do programa de fidelidade do C6 Bank. Já sabemos que o cartão Carbon paga 2,5 pontos por cada dólar gasto. Uma das maiores pontuações do mercado. E com certeza, o Internacional Standard deve ser 1 ponto, 1 ponto 3, 1 ponto 5. Não passa disso por cada dólar gasto. Então, vai estar ótima a operação do C6 Bank. Uma conta 100% gratuita. Terá produtos que serão cobrados, logicamente. Terá serviços que poderá ser cobrado pelo banco. Mas será tudo esclarecido para cada cliente quando começar a abrir a sua conta no C6 Bank. Tá certo? Eu quero agradecer mais uma vez o pessoal do C6 Bank por ter dado a resposta para nós aqui. Talvez alguns ficam decepcionados por não ter a resposta dada de forma que você gostaria que fosse realizada. Por exemplo, como que vai ser o programa de fidelidade? Ainda não sabemos, né? Então, ainda estamos no achômetro. Mas a maioria das perguntas foram respondidas como vocês viram no vídeo aí. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Silvia Sampaio. Um grande abraço, minha amiga. Vladimir dos Santos Pereira. Um grande abraço, meu irmão. Nagel Ferreira. Um grande abraço. Cleomar Gomes. Um grande abraço para você também. Tatiane Torres. Um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus.